Gente, trazendo mais um vídeo pra vocês nessa manhã, pra nosso canal Eu vou plantar aqui, gente, esses dois canteiros aqui, ó, de coentro E eu já fiz, gente, ó, as valazinhas, ó Até com um pedacinho de pau vocês fazem isso Aí aqui já tá no jeito, meu coentro também já tá aqui no jeito, ó Tá no ponto Agora vamos plantar aqui comigo Começando por esse aqui, minha gente, olha Aí vamos colocar semente Eu boto bastante, gente, tá? Porque tem semente que não nasce, aí eu coloco bastante Aqui Bora plantar coentro comigo nessa manhã, minha gente Fazer nosso canteirinho Pra que nós não venha comprar, né, minha gente? As coisas tá tudo caras E a gente mesmo plantando é até melhor, né, natural Então é só isso que eu faço E agora vamos aqui no outro Aí aqui eu faço a mesma coisa Aqui, ó Tá tudo, as valazinhas Aí eu vou só someando a sementezinha Então é assim que eu planto Aqui É assim que eu planto, minha gente Meu coentro Pronto É só isso que eu faço É só isso que eu faço Agora, minha gente Eu vou colocar o adubozinho que eu uso Que é folha seca Então eu faço isso Com essas folhinhas secas, ó Eu cubro com essas folhinhas secas É o adubo natural que eu uso aqui na roça Folha seca Então esse adubo melhor Que é natural Então eu faço isso em todos Cobrindo Depois eu mostro pra vocês como ficou Gente, eu voltei Agora eu tô mostrando aqui como ficou, ó Já cobri com aquelas folhas Aqui, ó Esse outro também E aí temos que esperar sete dias Pra que o coentro esteja nascendo Sendo um coentro bom Com sete dias ele tá todo nascido Agora eu vou mostrar um Que eu já plantei aqui, ó Esse aqui mais ou menos tem uns dez dias Ó como ele já tá, ó Tem uns dez dias esse coentro aqui, ó Que eu plantei Tá todo nascido, ó E eu fiz o mesmo processo dessa rica E eu plantei esse aqui, gente No carrinho velho de mão, ó Olha aí, ó Eu aproveitei esse carrinho Pra plantar coentro E deu super certo Então O vídeo de hoje é esse Espero que vocês gostem Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente